O Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Novo Coronavírus esteve reunido na tarde desta terça-feira no auditório da Prefeitura Municipal, em pauta à sugestão do Comitê de uma parada de todas as atividades no município por 15 dias. A reunião acontece em um dos momentos mais críticos da pandemia, quando Caxias atinge o máximo da capacidade hospitalar, mais de 100%, tanto em leitos de enfermaria quanto em leitos de UTI. Infelizmente a situação tem se agravado a cada dia e chegou num ponto onde medidas drásticas têm que ser tomadas e o problema tem que ser enfrentado. Mas para isso a gente procura discutir com toda a sociedade civil organizada, com todas as instituições, buscando situações que sejam consensuais. Hoje nós temos 100% de ocupação hospitalar, tanto em terapia intensiva, tanto em UTI, quanto na retaguarda, o que nos obriga a tomar medidas mais incisivas quanto ao cumprimento das medidas restritivas. Os responsáveis pelos diferentes setores em Caxias ainda apresentam alguma resistência quanto ao fechamento das atividades. Mas a proposta do comitê é aumentar as medidas restritivas o máximo possível. A nova onda da Covid-19 atinge tanto crianças quanto adolescentes, adultos e idosos. Nós iremos atuar juntamente com os órgãos que têm competência aqui, junto ao comitê, para que a gente possa diminuir essa incidência de infecção por Covid-19. Então a gente aqui reunido para tentar ver o que pode ser feito para evitar um colapso praticamente, que já está na saúde do município aqui do estado do Maranhão, para evitar esse colapso. Então que as medidas venham um pouco mais rigorosas e que as fiscalizações também sejam mais atuantes, tanto da parte dos órgãos como também dos proprietários e estabelecimentos, que eles possam colaborar. O nosso número de casos é muito maior do que a capacidade da rede atual e nós temos dificuldade de expandir ainda mais. Então a gente pede à população que nos ajude, que cumpra a sua parte. Nós estamos trabalhando para dividir responsabilidade e também apresentar à população o nosso quadro epidemiológico para tentar convencê-los da importância do seu papel no enfrentamento ao Covid-19.